Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque, quando quer sair para o ataque, ofensivamente desavançados, de referência, as transições de jogo que para mim continuam a ser contra-ataque, tipo ataca muito, depois de ataque à profundidade, 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente, acho que o mais difícil é chegar lá e... A minha ideia é atacar. E aqui estamos para o último episódio das ligas, eu já tinha dito que nós não vamos fazer sobre... Não vamos falar da portuguesa? Ok. Hum, olha agora que me entalaste. Queres fazer da portuguesa? Queres fazer da portuguesa? Anda lá, depois decidimos isso. Temos que gravar rápido, o Bruno quer vir gravar o podcast. Ora bem, nós hoje vamos falar da Bundesliga e eu não vou fazer um meia-culpa porque eu aqui há uns episódios elogiei a competitividade da Bundesliga e o Luís disse-me, apá, para final de campeonato tu vais ver quem é que vai ser campeão. E portanto, o Bayern está na frente, tem que dar razão ao homem que realmente ele é um visionário. Não, atenção, e até está a ser competitivo e curiosamente nós acabamos esta ronda de campeonatos e o alemão ainda é o que está por decidir. Sim, porque há duas equipas, não é? Europeus. Há o Bayern e o Dortmund que estão coladinhos de taca-taco. Sim. O Bayern na frente com mais um ponto. E atenção, estão todas as lutas muito em aberto, vai ser o campeonato mais interessante de seguir agora até ao final da temporada. A luta pelo acesso à Champions também, a luta pelo último lugar europeu e a luta pela manutenção. Então, por isso, é claramente o campeonato mais competitivo, deixa-me cá pensar, Espanha 20, Inglaterra 20, Itália 20 e este campeonato tem 18 equipas. Pois é? Exato. Não sei se isto não pode ter alguma influência. Ou não. Não, não tem nada a ver porque se calhar nas últimas épocas isso não tem sido uma realidade. Olha, então vamos começar com o topo da tabela. Bayern, já era certo e sabido ou há aqui muito demérito do Dortmund neste caso? Não, acho que há muito demérito do Bayern para ainda estarmos com isto por decidir. Também é verdade. Mas pronto, não querendo colocar isso nessa perspectiva porque senão tínhamos que alongar sempre. Mas voltamos àquele assunto que nós já falámos aqui algumas vezes. Era isto que esperávamos do Borussia Dortmund. Nós olhamos, 32 jogos, perdeu 7, empatou 4, ganhou 21. Isto parece-me perfeitamente lógico para o Borussia Dortmund. É um sólido segundo lugar. Há alguma distância do primeiro. A questão é que o Bayern ainda ganhou menos jogos. Tens em só 20. Empatou 8 jogos, perdeu 4. Isto é que é normal. E isto é que está a fazer com que tudo à volta da luta pelo título na Alemanha ainda esteja em aberto. Não acredito que o Bayern vá facilitar, mas já facilitou. Quando há três jornadas deixou escapar o primeiro lugar. Entretanto recuperou com um erro de... Enfim, não vou dizer com um erro de arbitragem, mas... Que teve influência, não é? Teve alguma influência... Teve influência naquele jogo do Borussia Dortmund. Sim, sim. O próprio árbitro reconheceu esse erro. E agora o Bayern parece que finalmente está a ser Bayern e está a ter alguma maturidade para gerir esta situação da melhor forma. Achas que o Bayern com o Tuchel, obviamente não se poderia exigir muito ao Tuchel, que chegue numa fase conturbada e já a caminho da reta final, mas vês com bons olhos o Tuchel no Bayern para efeitos futuros? O Tuchel tem um histórico de treinador que quando chega no impacto imediato consegue bons resultados, mas depois quando vai metendo a mão na massa as coisas vão decaindo. Não acertem todas as contratações, cria alguns atritos com direção, mesmo com os jogadores a coisa não é pacífica. Isso aconteceu no Dortmund, aconteceu no Chelsea. No PSG também. No PSG ainda mais, mas aí é um contexto que eu até consigo entender e por isso, não sei, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Também há a questão de que solução é que o Bayern tem para o futuro. Há um treinador que está livre e que eu acho que seria muito interessante para o Bayern de Munique, chama-se Nagelsmann. Só que não acredito que... Atenção, já estamos fartos de ver isto, treinadores que saem depois voltam, mas não acredito que isso aconteça no caso do Nagelsmann. Por isso, não estou a ver que haja aqui grandes soluções a curto-médio prazo. Há uma pessoa que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar no Bayern, só que ainda é cedo. Chama-se Xavi Alonso, começou este ano no Bayern Leverkusen, nem sequer começou no início. Fez uma recuperação muito interessante. Está nas competições europeias ainda a lutar pela Liga Europa e que pode dar acesso à Champions. Só que ainda é um bocadinho cedo, não vale a pena também estar a queimar etapas. Está num clube sem grande pressão ou sem quase nenhuma pressão. Eu acho que ele já não tem capacidade. Eu estou a ver aqui a tabela. Ele está com os mesmos pontos do Wolfsburg, que é sexto, e creio que isto é conference. É conference. Não, não, não. Ele consegue o acesso à Champions se ganhar a Liga Europa. Ah, e se ganhar a Liga Europa? Ok, desculpa, pensei que estavas a falar. Não, não, não. Estou a dizer através da Liga Europa. Se a ganhar, vai à Champions e vai para o POT1. Não sei se, acho que ainda é um bocado cedo, acho que ele está a mostrar bom trabalho, mas diria que não é para agora. Portanto, imaginando eu que poderá ser o Xabi Alonso e o Bayern não é um clube tão caracterizado por ir buscar pessoas que estão ligadas no passado ao clube, não é? Toda a cúpula de dirigentes tem a ver com... passaram-me por lá, ou nas... Mas acho que esta questão da saída... Cannes, Saliamizides... Pois, eu ia falar desses últimos dois, porque eu acho que com a saída do Nagelsmann eles ficaram um bocadinho escaldados. Acho que não fica. A partir do momento em que eles... se eles ganharem o campeonato não ficam escaldados, não é? E continua o cruzeiro feito pelo Bayern de Múnich. Continua a dominar totalmente, continua a ser, lá está, como eu estava a dizer, quase que se pode dizer um clube familiar. Nesta questão da cúpula, nesta questão dos treinadores, não é? Aconteceu isso com o Flick, por exemplo. Portanto, ali eles não estão muito interessados em ir buscar grandes promessas, grandes treinadores. Correu bem com o Guardiola, que é bem, não é? Em termos internos sim, mas falhou-se o objetivo da Champions. E depois houve esta questão do Nagelsmann. Mas normalmente são pessoas próximas, que eles já conhecem, ou com quem estiveram no balneário. Niko Kovac, o Flick, enfim. Há aí um padrão e lá está, como eu digo, acho que é um clube familiar. Mas não me parece que vá perder o campeonato. Tem um jogo complicado contra o Leipzig, mas é em casa. Sinceramente, não vejo que isso vá acontecer. O Leipzig também, nesta altura, a luta deles, com a Champions bem encaminhada, também é taça. Por isso, acho que não há grande espaço para uma surpresa nesta Bundesliga. Sendo que eu temo sempre que... Atenção, eu não tenho nada que preferir, mas se eu pudesse escolher, claro que eu queria que o Borussia Dortmund fosse campeão. Mas o que eu sinto sempre é, ok, se o Bayern, por acaso, não ganhar o jogo, isso vai acontecer a mesma coisa ao Borussia Dortmund. Mas, atenção, eu acho que não há campeonato mais fértil em surpresas de última hora do que o alemão. Tem N histórias. Desde há um campeonato que o Werder Bremen ganha na última jornada. Há um campeonato que o Kaiserslautern também acho que ganha na última jornada. Aquele do Bayern contra o Schalke também na última jornada. E do Wolfsburg também acho que foi Itaca-Taco com o Bayern, não foi, na altura? Eu até falei do Wolfsburg. Foi, acho que não foi bem, acho que eles já lá estavam. Já estavam ali no primeiro lugar há algum tempo. Mas há um que o Dortmund em 94-95 ganha na última jornada. É isso, o Werder Bremen, acho eu. Enfim, é um campeonato fértil, não é isso? Campeonato muito fértil nisso. Mas pronto, vamos em frente. Deixa-me só, nós já falámos um bocadinho do Dortmund quando até falámos do Leipzig. Portanto, nem nos vamos alongar muito sobre o Leipzig. Já temos um episódio dedicado à equipa. O Dortmund, a minha opinião é que o Terzic, acho que para todos os efeitos, acho que se pode considerar uma época positiva, não é? Desde que o Dortmund ande no lugar de vice-campeão, a lutar pelo título, acho que tem que ser sempre positivo. Foi o que já dissemos aqui. O Dortmund, com vários grupos do passado, da última década, teria sido campeão. Só que aqui o Dortmund está ali tão bem, aparentemente, porque o Bayern está mal, não é? Porque está a ser uma época boa, razoável, acho que boa, do Borussia Dortmund, mas não uma época sequer em que se possa dizer, ok, o Borussia Dortmund este ano realmente fez muito diferente e pode ser campeão. Não, acho que tem mais a ver com o demérito de quem vai à frente. Eu acho que, isto só falando, não sei se tu concordas, mas eu acho que aqui os jogadores no Dortmund, por exemplo, os casos do, estou-me a lembrar agora de cabeça, do caso do ADM, que também recuperou de lesão e chegou um bocadinho tarde à época e depois até tem criado impacto nestes últimos tempos, e ou a questão do Haller, não é? Que deixou de ser tão goleador por causa do problema oncológico que teve. Eu acho que dois jogadores destes, por exemplo, em grande forma, poderiam ser uma grande ajuda também para o Dortmund, para o resto da época, não é? Sim. Só que eles estão a ser, mas apareceram numa fase que se calhar tardia quando se precisava mais deles numa... Talvez, talvez. Quando se jogava muito com o Modeste, não é? Porque não havia mais ninguém. Não começa muito bem o Dortmund, é verdade. Mas pronto, eu insisto, acho que está a ser feito um trabalho já mais de tentativa de enraizamento, de sustentabilização. Agora fala-se muito também da saída do Bellingham, que também não ajuda, mas o Dortmund tem sido... Dizem que já tem acordo com o Real Madrid. O Real Madrid, sim. O Dortmund é um bocado isto, não é? Acaba por ter que vender também algumas joias da coroa, tirando o Marco Reus. E, por isso, não consegue aqui ser tão competitivo como o Bayern, que é um ponto de chegada para muitos jogadores. Abaixo temos o Leipzig, terceiro lugar. Não deixa de ser uma boa época também do Leipzig, tendo em conta que também mudou o treinador, mas isso nós já dedicámos um episódio e aconselho a uma alça que queira saber mais sobre o Leipzig para ouvir esse episódio. E que vai à final da taça outra vez. E que vai à final da taça. Abaixo surge o Union Berlin. Acho que o Union é, se conseguir o acesso à Liga dos Campeões, podemos dizer que é talvez a equipa surpresa, não é? Sim. O Union tem um trajeto muito interessante. Esta é, se não me engano, é a quarta época. Eles fazem décimo primeiro, sétimo, quinto e agora... Estão em quarto. Terceiro, quarto. Sim, eles podem lutar ainda pelo terceiro lugar. Sim, mas pronto. O quarto lugar dá acesso à Champions, que é algo impensável no Union. Nós um dia temos que fazer um episódio sobre o Union, mas... E falar com o nosso Duarte, que ele é... Sim, o Duarte é especialista. Mas o Union tem características culturais muito fortes, muito enraizadas. E vai ser interessante ver como é que eles são comportados. E o Fischer, o treinador, já está há muitos anos também no clube. O Salveiro é ele que o sobe, não é? É ele que o sobe. A primeira época dele é 18-19 e é ele que sobe a equipa. Aliás, ele é o segundo treinador há mais tempo no cargo na Bundesliga. O primeiro é o Streich do Friburgo. Esse já está há mais de uma década. Há muitos anos, sim, sim. Curiosamente, jogaram um contra o outro este fim de semana. É a equipa que surge logo abaixo, no quinto lugar. Sim, perdeu contra o Union. Estava numa luta da Champions. Mas parece-me que faz sentido o Union ir à Champions. O Union faz 30 das 32 jornadas até agora. O Union Berlim esteve em lugar de Champions. Mostra muito da grande época que está a fazer. E em casa são muito fortes. São muito fortes. E nem estão na melhor fase da época. Mas, porque antes desta vitória, eles tinham só uma vitória em seis jogos. Atenção, estiveram nas competições europeias. Foram eliminados pelo San Giluaz nos oitavos da Liga Europa. E estiveram no grupo do Braga, não é? Estiveram no grupo do Braga. Com o San Giluaz, curioso. Exatamente. Na taça também só caíram agora nas meias finais. Ou nos quartos? Agora já nem sei. Acho que foi nos quartos. E por isso foi uma época em que conseguiram subir o patamar. Estar em várias frentes até perto do final. E mesmo assim não abdicaram ou não quebraram no campeonato para poder estar nas outras frentes. O que é notável numa equipa com poucos recursos. Sim. Foram buscar o Juranovic, que esteve em grande destaque no Mundial. Esse era o dos livres? Não. O da Croácia. Ah, então não é. Não, não esquece. Isso é o lateral. O lateral. É o lateral. Não, não, não é esse que eu estou a pensar. Mas o cara dos livros era o Junuzovic, não era? Ah, não sei qual era. Porque ele marcava muitos livros na Bundesliga. Acho que era o Junuzovic. Mas pronto, segue, segue, segue. Tem um grande avançado, Becker. O Becker. Que craque. Cuidado. Ele é Surinamês. 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 Não sei, não sei como é que se diz. Acho que é Surinamês. É? Acho que é. Acho eu. Mas não vou meter as mãos. Vai. Adiante, vamos lá. Abaixo temos o Friburgo, como já referiste, e o Olsburgo, que estão aqui taca-taco também. Quer dizer, o Olsburgo já está... Não estão taca-taco. Pois não. O Olsburgo já está em 49, o Friburgo tem 56. É isso. O Friburgo já tem pelo menos o quinto lugar garantido, mas ainda vai tentar a Champions. Está com três derrotas seguidas. Foi eliminado nas minhas finais da Taça também. O Friburgo tinha eliminado o Bayern na Taça. E também está a fazer uma grande campanha, porque é outro clube muito modesto, sem grande investimento, e que está a conseguir bons resultados. Foi eliminado com a Juventus, na Liga Europa também. E não deixa de estar também a fazer uma belíssima temporada. Mas mais abaixo temos o Leverkusen, que começou de uma forma horrível, acabou na saída do Seu Ano, e na chegada do Xabi Alonso. Que ele também teve uma fase que não foi muito positiva. Sim, normal. Normal. Mas, portanto, o Xabi Alonso logo, um dos primeiros jogos é em Leverkusen, não é? Não é, Tiago? Aquilo que nós fomos fazer. Ah, é? Era para aí o segundo jogo dele. Tenho essa ideia. Segundo ou terceiro, já. Mas fomos. E ficou 4-0 para o Porto. Não foi 2? 2? Acho que tinha sido 3-0. Ou 3? Ah, não. Não, foi 3-0. 3-0 para o Porto, é isso. Não, estava a confundir com o Borrugio. No Borrugio é que foi 4-0. É isso. 3-0 em Leverkusen, com um enorme Diogo Costa, a defender um penalti e a fazer uma assistência para o... Já com o Xabi Alonso, não é? Já com o Xabi Alonso. Mas ele depois vai melhorando aos poucos, consegue na Liga Europa fazer uma belíssima campanha e agora acaba aqui a lutar pela Europa no campeonato e acho que está a preparar para a próxima época, não é? Recentemente contratou o Grimaldo e acredito que vá conseguir alguns jogadores de algum renome. E consta-se foi ele que o convenceu, não é? Desde no 0-0. Boa notícia. Boa notícia. Já vou falar sobre o Grimaldo. Calma, já lá vamos. Tenho muito para dizer sobre esse assunto. Abaixo do Leverkusen, tens o Eintracht, que é o vencedor da Liga, ainda é o detentor da Liga Europa, não é? Que está a ter uma época, digamos que... Mas o Eintracht tem sido um bocadinho assim, é isso. Tem sido um bocadinho assim. Tem muito bons momentos durante a época, bons resultados, mas depois... Sim, é uma equipa muito à clope, muito rock and roll. E o Glasner vai sair no final da época. Tinha contrato até 2024 e já anunciou que vai sair. Bem, não me choque esta época do Eintracht. Não anda aqui em lutas malucas pela manutenção. Provavelmente já não vai à Europa, mas parece-me normal, não é? Num clube que não estava habituado a isto. Ganhou a Liga Europa, joga a supertaça europeia, tem aqui um contexto totalmente diferente, vai à Champions pela primeira vez, não era? Acho que era a primeira vez do Eintracht. Não era da primeira, era da... Pelo menos há muitos anos não ia, não é? Apanhou inclusivamente o Sporting. Passou. Passou, sim, senhor. Passou, passou. Por isso é uma época também interessante. Realmente nós vamos lá arranjar aqui um... Alguém que esteja a fazer uma má época? Isto parece o que nós fizemos há dias. Qual é que foi o campeonato que nós há dias falámos e que parecia que toda a gente estava bem? Ah, era o italiano. O italiano, sim. O italiano era só equipas. Mas, olha, andando aí por aí abaixo, podemos aqui olhar para equipas que podiam estar um bocadinho acima, como o Mönchengladbach ou o próprio Werder Bremen, se bem que, se calhar, mais pelo histórico do que propriamente pelas características. O Lado Barra é sempre uma equipa que luta para as competições europeias. Sim, não está a fazer grande época. Eu não tenho tanto conhecimento de causa, mas eu não sei se houve algum desinvestimento. Eu acho que as coisas também não têm corrido bem no comando técnico, têm saído e entrado treinadores. Pronto, é mais isso. Não está a haver aquela estabilidade que é comum no futebol alemão. Mas, ainda antes desse, o Mainz está a fazer outra bela campanha. Bateu aqui algumas equipas lá de cima. Nomeadamente ganhou 3-1 em casa ao Bayern e não foi há muito tempo. Foi na tal mudança quando o Dortmund foi para primeiro recentemente. O Werder Bremen tem o Fulkeruk, que é o melhor marcador do campeonato. Tem 16 golos. Mas, no entanto, não é muito mais do que isto. Depois, a grande questão é lá embaixo. Muito provavelmente... Três históricos do futebol alemão. Três históricos vão descer. Ou vá, dois históricos vão descer e um vai ao play-off. O Herta está praticamente condenado. É realmente só mesmo um milagre. É que ainda mantém o Herta. Por isso, época terrível do Herta que era o clube com mais posses da capital. Pois, eu acho que eles trocaram. Exato. E agora estão a ser completamente ultrapassados pelo eterno rival. Sim, completamente. O projeto não correu bem. O investimento não correu bem. O Stogarda vai-se aqui perpetuando nesta coisa de sobe e desce, já. Já é um clube... É pena, porque estamos a falar de um campeão alemão, não é? Sim, o Stogarda... Com história. Sobe no ano passado. Não? Não. É capaz, porque eu acho que eles... Não, não, porque o Tuiac Tomás está na segunda época. Eles conseguiram se manter. Ele não subiu com o Stogarda. Ah, não subiu? Ok, eu achava que ele tinha jogado na segunda e tinham subido. Não. Não, não, não. Eles mantiveram-se na última jornada. Mantiveram-se. Sim, sim, sim. Está certo. E depois o Schalke, outro clube que... Este ainda não é tanto, mas... Mas o Schalke é uma desilusão. Também subiu. O Schalke sim subiu. O Schalke subiu. Não é uma desilusão, porque uma equipa que sobe, normalmente tem dificuldades, mas... Pela dimensão do clube. Pela dimensão do clube. Só que o Schalke sim, está numa fase muito complicada. Aí acabou o investimento, problemas financeiros e, por isso, se calhar vamos ter que nos habituar a ver o Schalke mais lá em baixo. E é isto. É isto, basicamente. Sabe quem é que está para subir? Quem? Darmstadt. Hamburgo. 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 Outra vez! Será que vai ser desta? Não, não, mas está em primeiro. Eu acho que está em primeiro. Não está nada. É o Darmstadt e em segundo é o Heidenhain. Heidenhain. Acho que é isso. E o Hamburgo está em zona de play-off. Sabes o que é que vai acontecer? Vai morrer na praia. Coitado do Hamburgo. O investimento é um alto. Hamburgo-Sante Pauli é grande jogo na Alemanha. É grande jogo. Aliás, e o Santo Pauli... Está a quarta-quinta. Está ali também um bocadinho a luta e impediu a subida de divisão do Darmstadt recentemente. Há duas jornadas, acho que sim. Está tudo dito, não está? Adiante. Vamos lá então para o desenterrado. Pá, olha, e antes de nós darmos o desenterrado aqui ao Tiago, é muito triste. O que eu acabei de... Sou bojo e eu nem sabia, não é? Que o homem vai de férias para a semana, já viste? Deixa-nos assim... Eu acho lamentável, não é? Sim, sim. Quer dizer, nós vamos de junho a agosto, não vamos ter episódios. Exatamente. Podia perfeitamente ir de férias nessa altura? Não, vai estar aqui a tocar viola, não é? E meter mais ao pessoal, não é? É inacreditável. Eu tenho expido umas fotos nas praias e tudo. Não, não, está bem, vai lá com os seus amigos, vai lá. Vai lá. Então, já que a dor de cotovelo é muito grande, vou dar o meu último desenterrado antes de ir de férias. E vou-vos começar pelo tutorial. Vocês querem fazer uma espécie de quiz, não é? É, mas não demores muito tempo. Não, não. Não, não. Este é rápido. Não, o Bruno. Um mundial de clubes, uma liga dos campeões, duas ligas italianas, duas supertações, italianas, duas copas italianas e uma FA Cup. Quem é este desenterrado? Posso me usar o... Não, deixa nos dizer onde é que ele joga agora. No Ghana. No Ghana? Isso é o Montari? Yeah. 38 anos. 38 anos. Montari. Grande Montari. Joga onde? Em que clube? Arts of Oak. No Ghana. Acho que isto é a Ghana, já. É a Ghana. É a Ghana, já. Sim, senhora. Sulei Montari. Sulei. Adoro Sulei Montari no... 38 anos e não joga. Adorei Sulei Montari no Portsmouth. Não sei porque é um clássico. Para mim, Montari no Portsmouth. O clássico. Para que era no Milan. Também gostei dele no Milan. Mas ele também joga pelo Inter, por isso. Muito bem, muito bem. Há alguém que tenha jogado no Milan e não tenha jogado no Inter. Pois, pois. Achava que era... Não? Aliás, o Rafael Leão é um... É um caso raro. Não, tem que se começar a apontá-lo ao Inter. Porque no Milan já está agora. Não, é verdade, é verdade. Em Itália, aqui em Portugal é mais... Vive-se mais isso. Não é? Em Itália já é um bocado... Claro que eles não gostam. Não, não é em Itália. Não é em Itália. É em Milão. Em Milão, em Milão. Porque se fosse a Roma isso não acontece. Não é? Pois. A Roma não troca jogadores. Nem pensar. Não troca. Tipo, não há essa coisa. Mas, por exemplo... O impensável é o Salhanoglu passar da Roma para Alásio. Isso... Sim, claro. A rivalidade é muito mais... Sim. Não, em Milão, pronto. É mais para a frente. Mais para a frente. Vamos... E queres que eu dê bilhetes? Ah, pode usar. É que hoje tenho o desafio. Ah, tens o desafio. É um desafio, amigo. Há bilhetes ainda. Há bilhetes. Há bilhetes ainda. Há bilhetes. Portanto, conseguimos ali com a nossa administração um pedido especial para... Um duplo para o Sporting Benfica. Pode ser o jogo do título. Pode não ser. Mas, a propósito disso, e a propósito do que aconteceu esta semana em Barcelona, por causa do Barcelona ter sido campeão em casa do rival do Espanhol e de terem começado a festa e depois houve invasão de campo, sendo as lamentáveis, o nosso desafio é este. Digam-nos qual é que é o melhor exemplo que vocês se lembram de fair play quando alguém foi campeão ou a guarda de honra ou por aí fora. Um desses exemplos. Digam-nos no nosso Twitter, até quinta-feira, ao final do dia, na publicação deste episódio, a resposta que nós mais gostarmos ganha um bilhete duplo para o Sporting Benfica, que pode ser jogo do título ou não. Ou pode já ter sido, não é? O Porto até pode não ganhar em Famalicão e o Benfica já entrar campeão. O Porto joga antes. O Porto joga no sábado à noite, o Benfica joga no domingo à noite contra o Sporting, por isso eu estou curioso. Não sei se já se falou de eventual guarda de honra que pudesse haver ou não. Sim, acho que sim. Já perguntaram isso ao Almeida. Se não houver título antes do jogo, não pode haver nada, não é? Pois. Mas se houver, acredito que não vai haver nada, não é? Provavelmente não. Em Portugal quem fizer isso é fraco, de certeza absoluta. É por cima em casa do Rival. Enfim, olha, olha, um abraço à malta do Real Madrid, que fez um tweet, acredito que com uma dor na garganta, mas que fez um tweet a dar os parabéns ao Barcelona pelo título. A sério? Ansioso que isso aconteça por cá. Está bem, abelha. Isto sim, isto não. E o teu isto sim é? Isto sim é o Brighton. Vou ser muito rápido. Deu um cheirete no Arsenal. Acabou com as dúvidas em relação ao título. Ainda vai receber o Manchester City. Gostava de vê-los dar um cheirete também. Definitivamente a equipa sensação em Inglaterra por todas as coisas e mais alguma. Ora, o meu isto sim é o Petar Musa. Um jogador que não tem tido tantos minutos, e a propósito do bis dele contra o Portimonense, um jogador que não tem tido muitos minutos, mas que tem sido muito valioso para o Benfica. Valioso? Quer dizer, eu não digo valioso, porque se calhar ele quando entra, os jogos às vezes já estão resolvidos, e ele marca sempre o seu golinho. Mas eu acho que é sempre importante teres um jogador, um avançado, sobretudo, quando sai do banco e cria impacto. E ele não teve muitos minutos, mas já leva 11 golos e duas assistências. Acho que para um suplente, acho que não é nada mal. E quem der, há muitas equipas que têm um avançado suplente que marque golos. Por vezes é um bocadinho criticado, por vezes já aponta-se que ele não tem qualidade para o Benfica, mas acho que está a ser uma época muito positiva para ele. A quantidade de golos que saem do banco, do Benfica e Porto este ano, é impressionante. No Porto, o Tony Martínez e o Namazo também muito participativos. É, um bocadinho o Tony Martínez, mas se calhar o Tony Martínez já jogou mais vezes a titular que o Musa. Esta época. Sim, já, já. Eu estou a falar mesmo de golos que vêm do banco. Sim, o Musa tem sido impressionante. Embora, ok, neste contexto é um bocadinho, entre aspas, mais fácil, porque o jogo já está muito favorável. Mas não deixa de ser incrível. Ele toca duas vezes na bola, faz dois gols. É verdade. É notável. Olha, vamos para o Isto Não. E o teu é? Olha, o meu Isto Não é isto que tem acontecido nos últimos tempos no Dragão, com estas constantes confusões absolutamente desnecessárias. Acho que Sérgio Conceição, que para mim, se calhar é atualmente o melhor treinador em Portugal, depois perde muito com estas coisas. acho que fica mal, fica mal para o clube, fica mal para o futebol português, percebo os nervos todos à flor da pele, mas acho que há limites que não se devem passar e têm sido passados. Muito bem. Olha, e o meu Isto Não é o escândalo de apostas no Brasil, já está a tomar proporções. Nós ainda não tínhamos falado disso, e tu já falaste no teu podcast. Ainda não. Ainda não? Vou gravar hoje. Mas, portanto, ouçam o tema e isso é na área, que é sobre o brasileirão e os portugueses que jogam no brasileirão, portanto este tema também vai ser focado. Desculpa, agora aceito as patrocínios de outros podcasts. Não, tem que ser, temos que dar aquela. Há uma semana, não queria que te falasses. Caridade, meu. Caridade. Peço desculpa. Temos muito menos ouvintes que o ataque rápido. É verdade. Por isso não, temos que ajudar. Exato. E eu queria falar deste escândalo de proporções, já há mais de 40 jogadores que já estão envolvidos neste escândalo das apostas no Brasil. E é uma pena que isto já aconteceu em Portugal na 2ª Liga e já envolveu os jogadores de Oliveirense, por isso é que eu me lembro bem, e não só. Mas isto é triste. Eu acredito que se fossem a fazer uma investigação em grande parte dos campeonatos, não digo todos, mas isto seria, eles seriam, muitos jogadores ou muitos agentes do futebol seriam Cassos. Seriam Cassos. É verdade. Mas isto aqui... Apanhados. Apanhados. Ia ser tenebroso. Tenebroso. Tenebroso é dizer iam ser Cassos. Mas Cassos está correto. Ou é Cassados. Não, é Cassos. Acho que sim. Acho que não. Mas vou tirar essa dúvida. Ok, gostei. Mas para não nos alongarmos mais no Bruno Batnos, vamos para o Se ou Fora. Se ou Fora, Maradou, Viveria como é Porque o mundo é uma bola Que se viva a flor de rio Depois mete o contador das vezes que já falámos do Bruno. Depois do Tenebroso é o Bruno. Siga. O teu é. O meu, se eu fosse, Neste caso tem a ver com os adeptos do Benfica, Por causa de Grimaldo. Mas é um bocadinho transversal em Portugal. Vamos lá então. Portanto, Em Portugal, Nós estamos habituadíssimos a uma cultura de jogadores jovens, Ou da formação, Ou que vêm de fora de contextos promissores. Chegam, fazem meia época, uma época, duas épocas, São vendidos por muitos milhões. É verdade. Isto é o padrão, não é? Depois, De uma forma mais rara, Temos jogadores que vão ficando. Ou porque não chega alguém que bate o dinheiro que o clube quer, Ou porque estão confortáveis no contexto em que estão. Enfim. Em relação a Grimaldo, Eu não consigo entender esta... Revolta. Esta revolta dos adeptos do Benfica com a decisão do Grimaldo. O Grimaldo chega, muito novo, vindo do Barcelona, Não é um jogador português. Se não me falham as contas, Sete anos e meio no Benfica, Foi quatro vezes campeão, Quase sempre importante, Provavelmente vai ser a quinta vez, E vai sair a custo zero, ok? O próprio Grimaldo informou o Benfica há um ano Que não ia renovar. Queria experimentar outra coisa. Perfeitamente legítimo. Ganhou tudo o que tinha a ganhar no Benfica. Faz mais uma época, Uma belíssima época individual e coletiva. Opta por não renovar e sai. Qual é o problema dos adeptos? Qual é o problema de um jogador fazer isto? Os adeptos idolatram jogadores que... Por exemplo, João Félix é um jogador idolatrado. E bem, acho lógico. Idolatrado na luz, Um jogador fez uma época. E saiu por 120 milhões. Entrou algum dinheiro desse no bolso dos adeptos? Não. O Grimaldo esteve sete épocas, Ou oito épocas no Benfica. Consegue cinco títulos, Ou quatro títulos, Mais umas taças. Rendimento esportivo. Espetacular. Mais de 300 jogos pelo Benfica. Qual é o problema dele ir à sua vida? Qual é o problema disto acontecer? E qual é o drama de um jogador? Sair a cruz do zero. Eu acho que é mais por aí. Acho que é mais por aí. Sim, mas para os adeptos, O que é que os adeptos preferem? Preferem ver um jogador Meia dúzia de jogos E vê-lo a sair por muitos milhões Que não lhes entra no bolso? Ou preferem um jogador Que tenha um rendimento esportivo Em termos individuais E em termos coletivos Correspondente à grandeza do clube, não é? Não consigo entender. E isto também já aconteceu noutros clubes. Eu acho que os adeptos me levam muito Como aquela ingratidão de muitos anos E depois não oferecem Eu acho que muitas vezes Os adeptos vêm tipo os jogadores com ativos Que acabando o seu percurso dentro do clube Tem que dar alguma coisa àquilo para depois Porque... No Porto, mas no Porto tem acontecido muito isso Os jogadores a custo zero vão muito cima O Porto, pronto, é isso Mas isto é uma coisa que não acontecia no Porto E que agora tem acontecido Mas a questão é que deixa um rendimento, não é? O Herrera despede-se com um golo decisivo Ele levantou o Marcano quando sai O Marcano também, sim E depois volta E toda a gente estava em cima dele Por ele ter voltado Acho que ainda hoje Se calhar era hoje Acho que não Eu não consigo entender Eu não consigo entender esta coisa Claro que eu percebo que os adeptos se afeiçoam Mas, amigos, nós estamos em Portugal Isto não é o ponto de chegada para nenhum jogador A menos que o jogador não tenha mesmo capacidade Para chegar uns 5 campeonatos É um trampolim? É isso A partir do momento em que o jogador faz 300 jogos num clube Consegue os títulos que consegue Vai mais tarde que ao previsto Eu também acho que sim E o Benfica é que não o quis vender, não é? O Benfica optou por E eu diria, lógico, não é? Porque acho que entre há um ano Render 15 ou 20 milhões de euros Mas ficar aqui órfão de um lateral esquerdo De um dos jogadores mais importantes da equipa Eu diria que vale mais abdicar desses milhões E ter esse rendimento esportivo Porque se calhar o Benfica, sem o Grimal, não tinha sido campeão Atenção, eu não sei se vai ser Estou a falar já E nós também não sabemos muito o que se passa por trás de contratos Nós não temos a certeza Se o Benfica realmente deu valores pelo renovar Ou se realmente houve interesse também do Benfica Houve interesse Houve interesse Mas a vascura dele não mudou Mas o jogador tinha isto na cabeça O jogador disse O jogador informou o Benfica há um ano E eu tenho a certeza absoluta que isto aconteceu O jogador informou o Benfica há um ano Que não queria renovar Queria experimentar outra coisa Não tinha a ver com dinheiro Tinha a ver com Ok, um capítulo que se fecha na carreira E quer experimentar outra coisa Tem 27 anos É perfeitamente legítimo Se fez a melhor decisão Ou se não fez Vai para o Leverkusen Podia ir para outro clube Não sei Se calhar também não teve assim Segundo soube Houve uma do Nice E uma do Leverkusen Sentiu-se seduzido pelo projeto Que o Xabi Alonso Lhe apresentou E foi à vida dele Pá E bem Siga a Marinha Não vale a pena estar com isto Muito bem Olha Nós deixamos para as pessoas Que queiram responder a isto E dar a sua opinião no Twitter Já sabem Nós voltamos para a semana Cuidem-se Nós não Tu Eu não Pois é Eu e o Luís Voltamos para a semana Mas cuidem-se então Música 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 Música